Uau, quem está no meu canal? Tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar o dia que eu vi Carlos 3 no cinema Não foi bem legalzinha, mas... Se você falar que esse filme é chato, eu vou acabar com... Cadê essa parte? Então começa o McQueen lá correndo com Jackson Storm Jackson Storm na liderança, McQueen no segundo lugar Então ele fala Deixa eu fazer a voz do Jackson Storm O rapaz não esquenta, teve uma carreira legal Foi isso que ele disse, né? Então ele saiu correndo lá, zombando na cadeia de Janot Bom dia, aposentadoria Então ele chegou lá, o McQueen bateu, ele capotei Ele capotei na câmera lenta Não, velho, é muito pesado aquilo Achei aquilo muito pesado, muito forte, aquela cena, né? Então eu fiquei assim, triste Não, é que... Então não é que ele estava encostando no chão Foi pá, blalalalalala, pá Nossa, deu jeito, eu falei Nossa, com esse capote eu já deve ter morrido Nossa, velho Ele tinha sobrevivido Ele tinha sobrevivido, como eu falei Meu Deus, cara É o Chuck McQueen O Chuck McQueen É o Chuck McQueen mesmo Então eu cheguei lá com a pintura rasgada Porque não é que eles tem que arrumar Não, eles estavam com a pintura rasgada Então ele foi pintor Então ele chegou lá Então ele chegou lá no negócio lá E foi fazer lá correr na pressa Só que a Cris não podia correr em estradas de terra Então eu chego lá Então ele xingou a Cris amigos porque eles foram na arena de demolição Xingou ela Então ela ficou bravinha Então ele foi encontrar o Smoke Então o McQueen foi correr na sua última corrida Então Então é Então é Ela foi lá Foi lá na corrida Até que o Até que o McQueen encontrou as lembranças Então ele deixou ela Então ele disse Essa é a última chance Essa é a minha última chance De eu te dar uma primeira chance Não entende isso não Então a Cris amigos lá Com o número 95 Da Rustizy Então venceu o Jackson Storm Então o cara lá Que ele caiu lá Da dinoculada Do Do rei Então ele disse lá Que Que a Cris amigos podia Podia correr pra dinoculada De louco né Então Ela correu lá E E o fim do filme Ah Você vai ter que descobrir Galera Deixe o seu like Se inscreva no canal Pra receber Cada vídeo novo Que chegar no canal Então Tchau Galera Do meu canal Tandandam